Participem do grupo Toca do Tux no Telegram e recebam os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza, cambada. Seguinte, eu já fiz um vídeo explicando sobre o Toybox e o M-Beautius. Agora eu vou explicar sobre o Ninebase. O que seria o Ninebase? O Ninebase seria como se fosse o Core Utiles, que todo mundo conhece do Gnu, só que do sistema operacional Play 9. Para quem não conhece o sistema operacional Play 9, ele foi desenvolvido pela Bell Labs e ele é, digamos, um sistema operacional Unix-like, só que ele não herda o código-fonte do Unix original. Digamos, ele é um clone do Unix. Inclusive, ele foi desenvolvido por parte da equipe do desenvolvimento do Unix mesmo, original. Inclusive, nessa equipe envolvia o Ken Thompson e o Dennis Ridge. A ideia do Play 9 é que, digamos, ele fosse um concorrente do Unix original. E, inclusive, assim, a ideia por trás era os erros que aconteceram no Unix original não acontecessem no Play 9. Aconteceram erros no Unix, tá, galera? Inclusive, dá pra ler naquele artigo que eu traduzi, que foi escrito pelo Rob Landley, o criador do Toybox, que... Por exemplo... Por que tem barra BIM, barra OSR, barra BIM, barra Lib, barra OSR, barra Lib? Sabe por que tudo isso? Você chega à conclusão que aquilo foi um monte de gambiarra. Foi o jeito de solucionar os problemas futuros que não puderam prever. E no Linux tende a corrigir esses erros. E, bom... Então tá, ao longo do tempo o Play 9 se tornou um sistema operacional de pesquisa, tanto que o UTF-8 surgiu no Play 9. E quem criou o UTF-8 foi o Ken Thompson, viu, galera? Tá, interessante que, assim, o 9Basers está disponível pra Linux, FreeBSD, por aí vai. E nisso surgiu, inclusive, o Glendex, que alguém me marcou no Face, no grupo de o Linux, e eu não conhecia esse Glendex, que o Glendex é como se fosse assim, é o kernel Linux, só que com o User Space do Play 9, as ferramentas do Play 9. Inclusive dá pra baixar, pelo que eu andei pesquisando, o Play 9 Ports, que você compila os recursos, as ferramentas do Play 9 para o Linux. Só que aqui hoje a gente só vai tratar do 9Base, tá bom? Bora conferir? Bom, eu já baixei o 9Base, né, tanto na versão GZip, quanto na versão BZip, porque tem algumas pequenas diferenças, que eu não vou tratar aqui, mas é questão de arquitetura, e que também não deu falha na hora de eu compilar, mesmo não selecionando o X86 de 64 bits. Tá, então vamos descompactar, né? Vou descompactar a versão GZip mesmo, beleza. Entrando no diretório, tá. Pode ver, ó, que assim, cada um desses diretórios é um comando, tá. Aqui a licença dele, que ele está sob licença MIT. Ok. Tá, dentro do arquivo config, eu posso selecionar o que eu quero, tá. Por exemplo, ele está em I386, mas eu posso descomentar ali a X86 de 64 bits e comentar a I386. Pra compilar pra arquitetura o que eu quero, né. Só que eu percebi que isso não dá erro, que quando, por exemplo, aqui eu dou o make, vou compilar, tá, no final disso ele vai aparecer pra mim normal, com 64 bits. É, o processo de compilação demora um pouco, então eu vou dar uma pausa aqui e já volto, tá bom. Beleza, acabou. Tá, você não vê superficialmente nada aqui, mas dentro de cada diretório vai ter os binários, tá. Por exemplo, do comando cat, se eu der um ls aqui, ele vai estar lá o verdinho, ó, que é o binário dele, o executável. Opa, aí eu entro, então, dentro do diretório cat, eu posso ver o comando lá, dou um file nele. Aqui a gente pode ver que é um executável ELF, padrão Linux Standard Base, 64 bits. Você viu que não deu diferença nenhuma. Estava com I386. Aqui a gente pode ver que ele é linkado estaticamente, o hash dele. Ah, o comando LDD aqui, é só pra perder tempo mesmo. Vocês já viram que é linkado estaticamente, então ele não é dinâmico. Beleza, agora se eu der o comando DU nele aqui, menos SH, o tamanho dele não me agradou, viu, 760Ks pra um comando, vou cat. Se eu for ver aqui o cat do Core Utils, por exemplo, se eu der um DU menos SH, barra bin, barra cat, ele tem só 36Ks. Tudo bem que ele é linkado dinamicamente. E ainda por cima não tem nem opções de help aqui no cat do Ninebase. Ninebase. Se eu der o tipo, menos H, nada. Dentro do comando LS, por exemplo, menos, menos help, só mostra o uso, né, o LS, as opções e arquivo. Se eu der um DU menos SH, 860Ks pra LS. Enquanto que o LS do Core Utils tem 128Ks. Tudo bem, igual eu mencionei, ele é linkado dinamicamente, então, enquanto que o do Ninebase é linkado estaticamente. Só que eu achei muito grande. Honestamente, o Ninebase não me agradou, tá, gente? Eu achei ele muito grande, com pouca descrição. Fora que a saída dele, como pode ser visto agora no LS, ele não é lá, sim. Claro, sabe? Olha como é que ele é dividido, ó. Tipo, diferente, por exemplo, do Toybox, ou do próprio Core Utils mesmo. O uso de CPU aqui, memória, essas coisas não influenciam tanto, não, tá, galera? Apesar de ele ser grande. A gente tem muito cache aqui, então não é problema. Olha a saída do LS do Core Utils. E a saída do LS do Ninebase. Fora que ele ainda não tem a opção de colorir, né? Agora olha o LS do Toybox. Ainda posso dar um menos menos color pra parecer colorido, o que é diretório, o que é arquivo. Enquanto que o LS do Ninebase não tem a opção de colorir, tá? Deixar os diretórios, as coisas tudo coloridas aqui pra gente identificar. Bom, então é isso, galera. Eu tô assim porque eu tô com toxicol. Bom, por fim, eu não gostei dos resultados finais do Ninebase. Aquivo muito grande pra executar uma tarefa só. A descrição das informações não aparecem. E é isso. Bom, eu particularmente não gostei. Acabo ficando no resultado final com o Toybox, tá? Tanto entre o Core Utils quanto do N-Beautils quanto do Ninebase eu acabo preferindo ficar nessa história dos quatro. Prefiro ficar com o Toybox. Então é isso. Um abraço e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto